Deixa eu ver aqui. Ah, então deixa. Gente, só pedir para todo mundo fechar aí os áudios, por favor. O da Simone fica aberto. Já quero... A gente estava ali na nossa salinha de espera anterior. Eu já conversei ali com a Simone um pouquinho, com as meninas do diretório. A gente está numa dinâmica diferente, né, gente? É de uma oficina com a Simone aí nesse momento online, né, Simone? Já quero te agradecer de antemão. A Simone vai contar um pouquinho da experiência dela, enfim, de toda a dinâmica dela aí ao longo dessa oficina, desse workshop, enfim. A Maíra vai ficar com a gente se aventurando na cozinha, né? A Maíra está lá já preparadíssima também. Enfim, aí, gente, a dinâmica... A gente vinha fazendo uma dinâmica um pouquinho diferente, né? O professor dá a palestra e depois a gente abria o chat. E a gente conversou que talvez seja melhor, se alguém tiver dúvida, enfim. Pode colocar no chat, que as meninas gerenciam, ou pode abrir o microfone também. Eu acho que esse é um momento que a gente está no lugar que todo nutricionista gosta, né? Que é na cozinha, com a mão na massa. Então, se tornar um momento agradável, mais um bate-papo mesmo, não é aquela palestra formal. Então, sintam-se à vontade aí para perguntar, enfim, tá bom? Simone, eu quero te agradecer muito. Trazer aí muito da tua experiência para a gente. E aí, quem do diretório que vai apresentar a Simone, gente? É Maíra mesmo? Não, vai ser a Bárbara. Bárbara, tá. Então, sou eu. Oi, gente, boa tarde. Como a Jamile disse, essa palestra a gente tem uma dinâmica... Não é uma palestra, né? É uma cozinha prática. Vai ser uma dinâmica um pouco diferente. Então, se alguém se programou para cozinhar junto com a gente, também pode abrir a câmera, mas deixando o áudio desligado para não atrapalhar a dinâmica. E eu quero agradecer à Simone por ter aceitado o nosso convite. por estar aqui com a gente na nossa Semana da Nutrição. A Simone é graduada em Nutrição pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Fisioterapia pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É criadora e apresentadora do canal Cozinha Bá no YouTube. Tem consultório particular de nutrição clínica e fisioterapia desde 2015. É mestranda em Ciências da Reabilitação pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. especialista em Nutrição Clínica Funcional pela VP e especialista em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Passo a palavra para a Simone. Seja muito bem-vinda, Simone. Obrigada, queria agradecer muito o convite. A Bárbara entrou em contato comigo. Para mim é um prazer compartilhar o que eu acredito que é importante, tanto para o público em geral, quando eu criei o canal, mas também para colegas de produção e para futuros nutricionistas. Então eu fico muito feliz com o convite. E para mim a cozinha tem um significado, sempre teve um significado muito importante. E eu sempre gosto de deixar claro que antigamente eu acho que as pessoas se ofendiam muito com isso. Eu digo também pela minha outra formação em fisioterapia, que por muito tempo tinha aquele preconceito, fisioterapeuta não é massagista. E acho que sim, fisioterapeuta sabe fazer massagem e é uma das ferramentas que a gente usa no tratamento de fisioterapia. E tem também aquele outro preconceito que acontece na nutrição, que nutricionista não é cozinheiro. Não, nutricionista, se ela tem essa ferramenta de saber cozinhar, isso facilita muito no dia a dia do paciente no consultório. Então quando eu comecei a atuar na nutrição, em 2013, eu comecei a visualizar muito essa dificuldade nos atendimentos. Então eu ia lá, avaliava o paciente, montava o plano alimentar, chegava na reconsulta, o paciente, ah, não conseguiu fazer, ou porque, enfim, não tem prática na cozinha, não conseguiu comprar, não sabia escolher, ou não conseguiu planejar as refeições, não teve tempo para comprar. Então aquilo começou a ser uma coisa bem frequente no consultório, né? Eu via a dificuldade da execução do plano. Então, quando eu criei o Cozinha Abá, que foi lá em 2014, eu já estava formada há mais ou menos um ano, e eu criei no sentido de realmente preencher esse buraco que eu via nas minhas consultas do consultório, né? Que era essa dificuldade de planejar as refeições e de ter uma familiaridade maior com a cozinha. Então, para mim, é um prazer estar aqui hoje, na verdade, eu escolhi junto com a Bárbara a receita, né? Com uma visão que fosse uma receita prática, que também fosse uma receita que a maioria das pessoas consumisse, né? Porque a gente sabe que também tem muita gente com intolerâncias, ou também o público vegetariano, na verdade, essa receita da tortilha de batatas é uma receita muito prática para fazer no jantar, né? Que é uma preparação única, que isso é muito... Os pacientes buscam bastante também receitas práticas que tenham mais de um grupo alimentar, né? Na mesma preparação. E é uma receita que engloba tanto para quem é celíaco, para quem é ovo lacto vegetariano, até uma das substituições que eu ia sugerir para quem é vegano, que poderia fazer com a farinha de grão de bico, que funciona também a tortilha. Então, eu espero que vocês gostem bastante da sugestão, ela é muito prática, é, para mim, uma das receitas que eu mais faço no jantar. E as dúvidas, vocês vão perguntando ao longo, e também qualquer curiosidade em relação ao canal, eu também estou aberta a compartilhar aqui com vocês. Para mim é um prazer, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigada, Simone. Podemos começar... Já começar o preparo? Vamos, vamos começar. Podemos começar. Podemos começar? Certo. Deixa eu só posicionar, então, a minha câmera aqui. Para cá também. Então, o primeiro passo dessa receita é cortar a batata inglesa, ou pode ser qualquer outra batata. Batata doce, a mandioquinha ou batata varoa. Funciona bem também. Então, eu vou cortar a batata em rodelas, né? Eu vou aproveitar a casca, porque a minha aqui é orgânica, mas quem comprou, né? O ideal, se não for orgânica, é retirar a casca antes. Estão conseguindo enxergar bem? Para mim, o zoom também. Sim, sim, Simone. Tudo certo. Ah, que bom. Então, é uma receita que fica pronta em menos de 10 minutos, né? Eu costumo falar para os pacientes. Então, para quem tem aquela tendência a pedir teleentrega, né? Delivering, porque acaba sendo com preguiça, enfim, de preparar. É uma receita muito rápida, né? Então, cortei as batatas em rodelas. E o primeiro passo, se estiver sendo rápido demais... Você está... Maíra, está me acompanhando aí, Maíra? Vou por ti também. Não, estou me acompanhando. Já cortei aqui em rodelas. Só que a minha tem a casca. Ela era até orgânica, mas eu já tinha começado a tirar. Aí, tirei tudo. Então, aqui eu botei uma boquinha elétrica para facilitar a visualização. Então, é uma frigideira antiaderente. Eu tenho essas omeleteiras, né? Que facilita muito também o processo. Mas quem não tem a omeleteira, pode fazer com o auxílio de um prato depois, na hora de virar. Também funciona bem. Então, eu vou aquecer um fio de azeite de oliva e vou colocar as batatas para grelhar em fogo baixo por três minutos. A gente vai cortar aqui a frigideira. Bota o azeite e já vai colocar na batata, né, Simone? Isso, isso aí. Daí a gente deixa três minutos grelhando. E nesse tempo dos três minutos, a gente já pode aproveitar para picar a cebola. Aqui eu estou com uma cebola pequena. Poderia ser meia, média. Eu vou cortar ela inteira porque ela é bem pequenininha. As cebolas da pera estavam bem pequenininhas. Deixa eu ver se está dando para ver aqui. Você vai cortar em quadradinho ou em rodelinhos? Em quadradinhos, bem pequenininhas. Mais picada possível. A cebola e o alho, eles são opcionais também, né? Para quem não gosta do sabor, também não é um ingrediente obrigatório, né? Na verdade, a tortija é a base de ovos e batatas mesmo. O resto a gente pode ir criando, né? A cada dia é diferente. Às vezes eu coloco tomate cereja, acrescento, tipo, talos de legumes que, enfim, que sobraram. Brócolis também, fica bom. Eu também já vou aproveitar esses três minutos. Então, tudo a gente vai aproveitando para ganhar tempo, né? Na cozinha, para receitas rápidas de jantar, isso facilita muito. Já dá para ficar o dente de alho. Enquanto ela segue grelhando ali, a gente vai... Também, quem não gosta de alho, é só não acrescentar, né? O alho você fica em quadradinhos, pequenininhos também? Também, bem picadinho. Obrigado. 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 — Tá animada para ver o resultado. — Quer? — Tá animada para ver o resultado. Acho que a família vai gostar, vamos fazer o teste, parabéns. E ovos e batatas Também são alimentos que as pessoas Normalmente têm na geladeira Então é uma coisa bem prática De fazer A batata também Ela dura bastante Às vezes uma semana ali na geladeira É fácil de comprar também pra semana Um alimento que não estraga tanto Agora eu acho que eu vou pegar um Isso, agora a ideia é virar as batatas Passados Três minutos, vou botar aqui pra vocês verem Na verdade eu só vou virar Elas de lado Então passou os três minutos Quem tá fazendo junto Vai ver que elas já estão um pouquinho Douradinhas Ficou douradinhas as tuas aí, Maíra? Ficou Então elas já ficam Levemente douradas Deixa eu ver se dá pra Ver quem não tá fazendo Estão brilhadas em fogo baixo? Isso, fogo baixo Deu pra ver? Mais alguma coisa? Não, não Muito obrigado E agora na verdade Eu vou deixar mais três minutos Só que eu já vou acrescentar Por cima delas A cebola e o alho Pra eles já irem refogando junto Bota tudo, né? Isso, bota tudo Eu no início eu nem misturo Eu só deixo por cima das batatas E ali quando tiver nos 30 segundos finais Eu começo a misturar A cebola e o alho junto das batatas Já sobe aquele cheirinho gostoso, né? Aham Fica bom Aquele cheirinho que tem mãe na cozinha É o tipo de receita que eu digo, né? Que é completa, né? Acompanhada de uma salada A gente já completa ali o jantar E fica pronta muito rápido, né? Então As pessoas têm buscado muito isso, né? De receitas que fiquem Não querem perder muito tempo na cozinha Até Não sei se vocês Têm essa mesma sensação que eu Eu vi que no início da pandemia As pessoas estavam mais motivadas a cozinhar, né? Então até se tu dava uma receita um pouco mais elaborada A pessoa se animava a fazer Nos últimos atendimentos que eu fiz Tá todo mundo de saco cheio de cozinhar Ninguém mais quer cozinhar Então tu Quanto mais tu facilitar a vida, melhor, né? Senão a pessoa já não tá mais fazendo Não quer mais fazer nada Já tá cansada do seu tempero E isso é legal Porque até criança come, né? Então tipo eu que tenho filho É uma coisa que eu posso comer E que eles também vão querer comer Então tipo, capace pra tudo Sim, exatamente É uma receita bem... Os ovos também Em geral todas as receitas com ovos, né? Tem bastante receitas com ovos lá no canal Que são práticas, assim, de fazer Então Facilita muito no dia a dia, né? Vou deixar mais... Aqui no meu tempo tá dois minutos Quando faltar 30 segundos A gente começa a mexer Tá Tem mais gente fazendo além da Maíra? Só a Maíra? Não tô vendo outras pessoas aqui Eu acho que só a Maíra se aventurou Ah Ô Simone, eu tava aqui... Anotou umas coisinhas pra... Ó, Gustavo, gente Tá vendo, gente? Ó Professor Gustavo não entende só de Whey Protein Ele também entende de cozinha Ó lá Manu tá fazendo... Manu tá fazendo... Abre a câmera aí, gente Não tem problema A cozinha tá desarrumada O Gustavo é nosso professor de nutrição esportiva Por isso que eu tô mexendo com ele Ah, que legal Prazer, Gustavo 30 segundos Mas é de batata doce ou batata baroa? Não é batata baroa, hein? Ah, viu? Eu vou começar a mexer junto aqui A cebola e as batatas Até elas ficarem bem... Bem douradinhas Simone, qual pimenta você prefere usar? Oi? Qual pimenta você prefere usar? Não entendi a pergunta Qual pimenta você prefere usar nessa receita? Ah, pimenta Eu normalmente, na verdade, eu uso um mix de pimentas Esse aqui é mais... Eu costumo usar bastante a pimenta do reino e a calabresa Esse aqui tem... É um mix de cinco, na verdade, pimentas do reino Eu gosto bastante Pra receita eu tenho uma coisa dentro de moça Também na primeira receita O curso já existe há quanto tempo, Jamila? 22 anos, Simone Ah, legal Pois, fizemos esse ano agora, né? Estamos fazendo esse ano, 22 Já é um curso bem antigo aqui na região, né? Sim Legal Saudade do Rio de Janeiro Louca pra voltar Tem que vir aqui conhecer a fase, né? Conhecer o campus A convidadíssima Que bom Ó Já tá douradinha Amolecida Não sei se tá dando pra ver, gente Eu tô na telinha pequena agora Daí eu perco um pouco a... Pra conseguir ver você Tá dando pra ver, sim Tá dando pra ver? Tá, sim Então o que que eu vou fazer agora Eu vou transferir essa mistura Que a gente acabou de fazer Pra uma tigela maior E daí eu vou acrescentar Dois ovos Eu vou quebrar um a um aqui Pra não ter risco de estragar a receita Daí aqui é o momento que eu falei pra vocês Que pra quem não consome ovos Poderia fazer uma mistura De farinha de grão de bico com água E daí é o que a gente chama de O amelete de grão de bico, né? O grão amelete Também funciona bem Mas aí a gente coloca Qual a proporção De grão de bico pra água? Seria como se fosse Meia xícara de farinha de grão de bico Pra... Na verdade a receita do grão amelete É uma xícara de grão de bico Pra três quartos de xícara de água Mas pra essa receita Seria tudo pela metade, né? Seria meia xícara Pra metade de três quartos de água Os ovos você bateu ou tá inteiro? Agora eu vou bater Agora eu vou misturar tudo Mas a gente já pode aproveitar E misturar todos os outros ingredientes Que é uma... Sal a gosto, né? Que eu vou colocar uma pitada de sal Pimenta a gosto também Eu gosto bastante de pimenta E a salsinha também a gosto E daí aqui nesse momento Foi o momento que eu disse Que a gente pode criar, né? Pode colocar outros ingredientes Então se sobrou ali Aqueles talos, né? De alimento Que estão na geladeira Que a gente não sabe O que fazer com eles Ou... Enfim, legumes Que estão quase estragando, né? Que eu costumo aproveitar Pra colocar nessas preparações, né? Ou tortas também Então pra gente ter um mínimo De desperdício possível Então poderia acrescentar Nesse momento também Simone, poderia acrescentar Outras coisas tipo Cúrcuma Pra agregar... É, os temperos Ficam bem livres, Jami Pode colocar os temperos Cúrcuma Ficam bem bons também Beleza Então é só, na verdade Incorporar tudo aqui Deixar tudo homogêneo Deixa eu ver se eu consigo mexer Vou mostrar aqui pra vocês Aqui melhor E agora A ideia é transferir Pra mesma frigideira E deixar de novo Em fogo baixo De 3 a 4 minutos Daí a gente vai observando, né? Varia muito também Conforme o fogão de cada um Deixa eu botar aqui A frigideira de novo Enquanto estiver aí No fogo baixo, Simone Faz uma recapitulação Do... Dos etapas aí Pra ver se eu não perdi nenhuma Tá Tá Então eu vou botar aqui de novo Ó, daí Pra quem tem essa omeleteira Que nem a minha Facilita-se já Deixar tapado Se não coloca a tampa De uma outra panela Também, né? Então já deixa em fogo baixo Por 3 minutos De preferência Com a... Com a frigideira tapada Pegar a minha tampa Recapitulando, então Primeiro Cortar as batatas em rodelas Pode ser qualquer batata Às vezes a batata doce Leva um pouquinho mais Que a batata inglesa E que a batata baroa Né? Uns 4 minutos Pra grelhar ali Mas é mais ou menos O mesmo processo Então corta a batata Em rodelas Coloca um fio de azeite De oliva na frigideira De preferência Antiaderente Coloca as batatas Pra grelhar Enquanto a batata Tá grelhando 3 minutos Já começa a picar A cebola e o alho Fechou os 3 minutos Vira as batatas Acrescenta a cebola E o alho por cima Não precisa mexer ainda Só deixa já Previamente refogando Quando tiver faltando 30 segundos ali Pra fechar os 3 minutos Começa a incorporar A cebola e o alho Junto das batatas Transfere pra uma frigideira Acrescenta os 2 ovos Sal a gosto Pimenta a gosto Salsinha a gosto Ou outros temperos Safrão Páprica Que sentir vontade De colocar Se tiver legumes estragando Acrescenta junto E transfere novamente Pra frigideira Agora mais 3, 4 minutos Vai observando De preferência Já com tampa Fechada E o próximo passo A gente vai virar E vai grelhar O outro lado E vai estar pronto Muito mais rápido Que um delivery Com certeza Simona As pessoas acham Que comer bem Demora Que é caro Tem essa coisa ainda De que Ah, eu vou no nutricionista É muito caro Nada disso, né gente Trabalhar com comida De verdade Dar safra É super possível, né E eu acho que isso Essa mobilidade Você pode usar Diferentes tipos De batata Pode agregar Um tempero Que de repente Você gosta Eu perguntei Da cúrcuma Porque eu amo Então tudo Meu tem cúrcuma Então assim Agregando valor Eu acho que isso Esse é o bacana Da nutrição As possibilidades Que a gente tem E quando a gente Trabalha com técnica Dietética Alô galera Da técnica dietética Tá vendo Quem tá passando agora Tem que dar valor Porque a gente Precisa muito, né Não tem como Desvincular uma coisa Da outra É, eu vejo Que muito Principalmente Sempre foi Mas até agora Na pandemia Tá mais A maioria das dúvidas Que eu recebo De paciente É de preparo De receita Não é tanto Do plano em si Mas as pessoas Querem entender Como colocar aquilo Em prática Então é importante É muito importante A gente saber Ter essa base Pra passar pros pacientes Eu acabei perdendo Simone Você atua em consultório Também Ou é mais na parte De gastronomia Enfim Não, eu atuo Eu sou nutricionista clínica Atuo em consultório Entendi Então super agrega É isso, gente Esse é o ponto A gente chegar No consultório Tendo todo esse know-how Da técnica dietética Da gastronomia É super importante Esse é o diferencial Senão o paciente Compra um livro De receita, gente O diferencial É a gente Conseguir passar isso É a nossa tarefa Tem muita coisa Que as pessoas Querem saber usar Na cozinha E recorrem até mesmo Tem uma infinidade De farinhas Onde eu uso essa farinha Como é que eu uso essa farinha O tempo de cocção Dessa farinha E a gente Precisa saber disso E a melhor forma De saber É você testando Você deve saber Se dá certo Aquela receita Ou não E também tem Cada receita Que a gente pega Na internet Que você faz Depois você fala Meu pai eterno Não é isso Não precisa dar certo O negócio não cresce O negócio fica ruim Fica com sabor Sem sabor Sem textura Ou nomes muito estranhos Isso também A gente tem medo De paciente Para paciente Tem gente que prefere Receitas mais elaboradas Com ingredientes Mais complexos E tem outros pacientes Daí depende muito Do perfil De cada paciente De tu ver Às vezes tem um nome Ali o ingrediente Que a pessoa Já não está familiarizada Ou já não faz a receita Então isso é bem importante Da gente estar atento Também ao perfil De cada paciente Para saber substituir Porque tipo Vai ver no sul A gente consegue Um determinado tipo de farinha No sudeste A gente já não tem Aquele tipo de farinha Então o que eu posso trocar Para dar para aquele paciente Aquela receita O final igual Daquela receita Isso é muito interessante Eu sou apaixonada Pela nutrição E pela culinária Então Olá pessoal Fechou aqui Uns quatro minutos Deixa eu ver se eu consigo Mostrar para vocês Às vezes eu deixo Mais um pouquinho Senão fica bem Dourado Mas Olha Ela ainda está um pouco Molinha desse lado Mas ela já está Ela já descolou Já está bem Deixa eu mostrar Eu vou virar Na verdade Aqui com a minha Omeleteira Quem não tem Omeleteira Faz com um prato Agora eu quero ver Gustavo Cadê o Gustavo? Ele virar Olha aqui Ela já está dourada Ela já está dourada 4 minutos Se quiser posso mostrar Com o prato Eu vou mostrar com o prato Também Ah tá Vai Fui pegar mais um verdinho Tinha que botar mais um temperinho Da horta Então quem não tem Omeleteira Põe o prato Vira E transfere ela de novo Para a franja Vou pegar o meu prato Olha aqui que é linda Super douradinha Daí coloca a tampa De novo Mais 3, 4 minutos Eu vou deixar 4 minutos Porque essa boquinha aqui Ela é mais É diferente do fogão Também O tempo também Tem que ajustar Conforme Varia de fogão Para fogão E essas bocas elétricas Eu também não Não consigo me adaptar Muito Vou deixar 4 minutos E daí o acompanhamento Eu sempre digo Pode ser uma salada Aquela sobra Do almoço Uma salada verde Uma salada de cenoura Com tomates Então tudo que tiver De sobra Ali na geladeira Olha minha Consegui Esse negócio do prato Adorei Eu não sabia Eu nunca virava Nem uma panqueca Nada Eu nunca virava Porque eu falo Mais tempo Agora eu já sei Eu estava pensando Essa receita também Se encaixa muito Para os públicos autistas Da palestra da Luciana Que ela falou Sobre a retirada do glúten E do leite Então assim Eu acho que é uma receita Que pode chamar a atenção Das crianças Principalmente se agregar Algum colorido Alguma coisa assim É uma receita Que dá para ser utilizada Para esse público também Então está tudo se encaixando Aqui na nossa semana Da nutrição Uma palestra Encaixa a outra E está sendo Bem interessante isso Verdade Verdade E aí dá para ir agregando valor Já estou pensando aqui Pode colocar uma chia A gente pode ir mexendo Simona Eu acho que duas coisas Ficam Dessa oficina Que a gente está fazendo Uma delas É que a gente Tem muita mobilidade Na cozinha Dá para fazer tantas coisas Tantas possibilidades Às vezes eu dou Umas receitinhas em aula E eu falo Gente, vocês podem trabalhar Do jeito que vocês quiserem Essa receita Coloca mais isso Um tempero Enfim E a outra coisa É que é possível A gente trabalhar No meio digital Olha só A gente está quase que fazendo Uma aula de técnica dietética A Simone está lá Em Porto Alegre E a gente aqui em Petrópolis A gente usar essas ferramentas E abrir a nossa cabeça Mesmo para esse meio Que você abriu lá em 2014 E que talvez muita gente Tenha passado agora Para esse processo Da pandemia Para entender Que é possível Que dá para fazer E dá para fazer com qualidade Então acho que essas duas coisas São fundamentais De a gente deixar como recado Né? É, agora tu falou isso Até me veio uma memória Que quando eu Quando eu atuava Só na fisioterapia Tinha uma amiga Que Que era formada Em nutrição E que tinha abandonado A nutrição Para ir para a área Da Área administrativa Enfim Tinha abandonado o curso Tinha se formado Enfim Tinha tentado atuar E tinha abandonado o curso Quando eu estava me formando Em nutrição Ela me falou Ah, tu vai ver Que nutrição Não é tão simples assim As pessoas não fazem Como na fisioterapia Porque na fisioterapia As pessoas têm aquela frequência Elas vão, né? Até o atendimento Elas cumprem O protocolo de atendimento E de fato Tu vê o resultado Enfim E quando ela me falou Aquilo Ficou na minha cabeça Assim, deu não Mas O convencimento A pessoa A aderir ao plano Ela faz parte Do nosso tratamento Então Isso sempre Encarei muito Depois que eu me formei Na nutrição Ficou essa Sensação De que Fazer o paciente Conseguir aderir Ao plano Também é a nossa função Então Encontrar essas estratégias De o que ele gosta De preparar Enfim Que receitas Que ele pode se adaptar No contexto dele Que alimentos Quais as preferências alimentares Enfim Então isso também Foi uma das motivações Grandes da criação Do canal De entender Que isso também Faz parte Da nossa conduta Esse poder De empatia De entender As dificuldades Do paciente E conseguir Fazer com que ele De fato Coloque em prática O plano E super se encaixa Porque a temática Da semana Da nutrição Simone É sobre Essa questão Da diversidade E esse tipo De preparação Se encaixa Muito bem Para um vegetariano Não para um vegano Porque tem o ovo Mas para um vegetariano É possível A gente Prescrever Para uma criança A maioria gosta De batata Gosta de ovo Então você Eu acho que é isso A cozinha É uma alquimia mesmo E aí a gente Que tem que ir dando Esse tom De acordo Com cada paciente Que a gente vai atender E gente Técnica dietética Não se desvincula Da clínica A gente está O tempo inteiro Quem faz clínica Precisa da técnica dietética Quando a gente fala Lá nas aulas É verdade Simônio Não tem como Desvincular Quando você está No consultório Não tem como Exatamente E aí Pronto aí Gente Está pronto Já passou aqui Os quatro minutos Eu agora Vou servir aqui Num prato Deixa eu pegar Outro aqui Então para servir A gente também Pode colocar O prato Já Não sei se vocês Estão conseguindo ver Dá para ver Um dos lados Fica com as batatas Pode até dourar mais A tua Maíra Acho que talvez O teu fogo Estava um pouco Talvez o teu fogo Seja mais baixo Que o meu Pode até ficar Mais douradinho Assim Ainda O teu áudio Está desligado Esse fogo Baixo da boquinha Ele também É às vezes Um pouco mais forte Mas o meu Ficou com medo De eu tostar Botei no baixo Baixíssimo Ó Dez minutos Está pronto Mostra aí Que eu vou tirar Uma foto Simone Boa Ótimo Maravilha Gente Dúvidas Simone Manu Também abriu lá Deixa eu ver a tua Manu Como é que ficou Ah que linda Já está gostoso Está com cara bonita Deu certo Manu Deu certo Maravilha Eu acho que teve mais uma aluna Que tinha comentado Que estava fazendo também Quem estiver fazendo Pode abrir para mostrar para a gente Quem mais aí gente Que eu só vi a Manu Comentando aqui O meu está no fogo ainda Está no fogo Gustavo Ah que linda Ah que linda Te desenho Está bonita E para quem não E para quem quer incrementar Às vezes eu faço Também coloca um queijo no final Dá para ralar um queijo mussarela no final Ou um queijo minas Fica bem bom também Dá para incrementar ela no final Ai a Letícia A Letícia Que está fazendo também Abre aí Letícia Para a gente ver Como é que ficou Letícia falou Que já está até comendo Já acabou E gente eu acho que é muito isso A gente tem essa missão mesmo De transformar aquilo que as pessoas acham Que não é bom Que não é gostoso E que é caro Em possibilidades Eu acho que uma das grandes tarefas do nutricionista é essa A gente transformar aquilo Que as pessoas acham que não é gostoso E que torce o nariz E tem muito isso Eu trabalhei muito tempo com pediatria É um desafio né gente Porque é uma mudança A gente quebra regras né Porque é uma mudança familiar E aí eu acho que assim Quando a gente tem a técnica dietética por trás Quando a gente tem amor naquilo que a gente faz Especialmente isso que a Maíra falou né A gente testar as receitas Isso é muito importante né Porque a gente vai colocar lá na nossa prescrição Uma receita que de repente você não testou E o paciente vai te perguntar Se ele fizer, der e errar Enfim, ele vai te perguntar Ele vai te questionar Então é muito importante Eu acho que a gente assim Colocar amor naquilo que a gente faz E a cozinha tem muito disso né Nutricionista não é cozinheiro né A gente trabalha junto Mas a gente precisa entender A gente tem essa missão E isso independe Porque as vezes eu escuto assim Ah eu não gosto da área de produção De técnica dietética Eu só gosto de clínica Gente, tá tudo junto e misturado né A gente não circula A gente tá aí o tempo inteiro Trabalhando em conjunto Por isso que assim Na graduação a gente acaba Que as disciplinas elas Ficam de forma isolada Mas a gente vai o tempo inteiro Tentando juntar as caixinhas Exatamente para isso não desvincular Porque o paciente é um só Na hora que você estiver ali no consultório É um só É a receita que você vai ter que prescrever Porque a pessoa tem Uma criança autista em casa Porque a pessoa é vegana É vegetariana Essa receita super cabe né Simone Para vegetariano Para pessoas Até com doença celíaca né Exato Não é nada com glúten Então é uma receita bem versátil Por isso até a escolha Dessa receita Porque a ideia é que seja Uma receita inclusiva né Que a gente consiga né A tua Acho que a tua conversa com a Bárbara Foi muito nesse sentido né Da gente tentar fazer Uma receita mais inclusiva Para que né A maioria das pessoas Pudesse experimentar Testar Enfim E E acho que isso né Assim E modulando Eu Quem já Teve aula aí comigo Eu sempre dou uma receitinha De coquetel achativo Assim para paciente Eu trabalho muito Simone Com a parte de obstetrícia né De gestante E aí eu sempre falo Gente essa receita Ela é muito versátil E aí cada um No consultório Eu acho que vai Modulando de acordo Com as suas prioridades E as suas questões né Agora o mais importante Acho que é isso gente É possível a gente Fazer online Isso que eu estou achando Mais fantástico Eu falei Bárbara como é que vai ser né A dinâmica Vai a Maíra falando Não eu vou fazer junto Para que seja um momento Descontraído Enfim E dá super certo Eu acho que Para a galera que está aí Quase se formando Entender esse mercado Também né Simone Porque é um mercado Que a gente Pode abraçar Exato Um mercado online Que eu acho que você abraçou Até muito antes De muita gente pensar né Você já está aí Com bastante prática Eu queria te perguntar assim Como é que foi O começo Como é que Você fez algum curso Enfim Para deixar aí um pouco De dicas em relação A isso para os alunos Como é que foi Esse processo Foi Foi na intuição Foi começando assim Não teve nenhum Nenhum preparo De apresentação E Eu digo que a gente Foi começando Na intuição mesmo Assim Tanto eu Em frente às câmeras Assim Como a minha amiga Que não trabalhava com vídeos né Que foi a pessoa que Que é a pessoa que grava Os vídeos para mim Então eu Outra dica que eu sempre dou Quando me chamam Para contar sobre a história Do canal É que Para começar Tem que começar Não tem E na verdade A gente aprende Com Com vídeos A gente vai aprendendo Fazendo Então Se tu me perguntar O primeiro vídeo Que eu fiz Foi sobre o armazenamento Do feijão Eu olho ele Da vontade de tirar Eu não conseguia Falar direito Mas Isso tudo Compõe a história Do canal né Então todos os vídeos Estão lá Mas quando eu olho Os primeiros Às vezes eu tenho vergonha Tipo Quero fazer de novo Esse vídeo Sabe De um outro jeito Então a gente Começa fazendo Não tem outra receita E eu acho Que essa vontade De compartilhar Foi uma coisa Que me motivou muito Então Também outra questão Que eu sempre friso Às vezes Alguns estudantes Ou até nutricionistas Me escrevem Como é que tu Conseguiu tantos seguidores Na verdade A minha motivação Nunca foi seguidores E talvez Isso foi O que fez Realmente O canal dar certo Porque na verdade Eu já atuava Na parte clínica Tanto como fisioterapeuta Como nutricionista Então a minha renda Principal Eu já tinha uma renda Então não era uma coisa Que me obrigava A ter O canal Ou lucrar Com o canal Então Isso tudo Eu acho que Fez o canal Crescer organicamente De uma forma espontânea E isso foi muito legal Assim E tem A minha dica É ter vontade De compartilhar Sobre algum assunto E ir começando E não buscar Aquela perfeição imediata Saber que vai ser Uma construção E que E que isso vai Ir agregando A cada vídeo Então a cada vídeo Eu fui aprendendo Eu olhava os comentários Claro que tem muito Conforme tu vai crescendo Também tem comentários Às vezes pessoas Que só criticam Por criticar Então tu também Tem que saber lidar Com isso Quando a crítica Ela é válida Isso faz sentido Ou não Então saber Interpretar também As críticas Para ir fazendo A qualidade do vídeo Melhorar E Acho que foi Um crescimento Bem legal Eu acho que Vale a pena As pessoas Arriscarem mais E terem essa Essa vontade De compartilhar Por compartilhar Simone A partir do momento Que a gente Se expõe Isso que você falou Eu acho que É muito bacana A gente está Sujeito a elogios Críticas E sugestões Então assim Eu acho que É um aprendizado Também A gente Aprender A lidar Com isso É um aprendizado Aprender Como trabalhar Dessa forma E receber Gente Receber crítica Faz parte da vida Não tem jeito E a partir do momento Você se expõe Publicamente Porque está lá No YouTube Você tem um canal Então faz parte A gente vai ser Super elogiado Em dados momentos E super criticado Em outros E ok Vida que segue Eu acho que O mais importante É isso A gente ter foco E objetivo E saber o que a gente quer E colocar amor Naquilo que a gente faz Eu acho que Isso é o principal E uma outra coisa Só eu que estou Perguntando Gente Aproveitem aí A Simone Porque ela já está Nessa caminho Eu não sou nada Tecnológica Vocês sabem disso Eu estou um pouco Ocupado aqui Oi Gustavo Eu estou um pouco Ocupado Não está dando Para fazer pergunta Não Entendeu Eu estou vendo Aqui a galera Falando Que você fechou A câmera Que você está Comendo tudo Não oferece Entendeu Olha lá Olha o do Gustavo O que é isso É brócolis Então o queijo É O queijo fica bem bom É uma dica boa Essa do queijo De botar em cima Fica bem bom Parmesão Eu tenho um queijo Em cima E isso daqui Era Talos de brócolis Brócolis Talos de couve Talos de couve Que maravilha Fala Bárbara Tem muita gente Falando aqui no chat Que vai fazer A noite Todo mundo animado Querendo testar Já para o jantar Muita gente Falou também Que seguiu o canal Que adorou o canal Então assim O pessoal gostou muito Tem vários feedbacks Positivos aqui no chat E o pessoal Estava procurando o Gustavo Perguntando Cadê? Desligou a câmera Todo mundo curiosa Com a do Gustavo Agora é a parte boa Rapaz É a parte que a gente Vai comer Simônio me fala Porque assim Você costuma Tem uma agenda De vídeos Você posta toda semana Como é que é que funciona Tua agenda Em relação A isso? Existia uma vida Pré-pandemia E uma vida Pós-pandemia A vida Pré-pandemia Eram três vídeos Por mês Então eu gravava Normalmente um sábado inteiro E mais um sábado Pela manhã Então para produzir Cada vídeo Eu uso em média Um turno Então não é nada fácil Para deixar na qualidade Que estão os vídeos Hoje do canal Então até ali Março Eu gravava três vídeos Por mês E ia alimentando Ficava uma semana Sem vídeo E as três primeiras semanas Normalmente um vídeo novo E agora na pandemia Na verdade a minha amiga Que faz os vídeos comigo Ela teve nenê Em outubro Então ela está com Um menininho pequeno Então a gente resolveu Interromper na pandemia E eu estava fazendo agora Lives Por semana Para alimentar o canal Mas a ideia é Ali em novembro A gente voltar a fazer Três vídeos novos por mês Retomar a programação Normal Normalmente eu faço Um vídeo de armazenamento Um vídeo de receita E um vídeo de dica De nutrição Então normalmente eu tento Às vezes acaba tendo duas receitas Dependendo do mês Se é um mês especial Tipo Dezembro Que é Natal Então normalmente Tem alguns meses Que eu faço mais receita Do que dicas Mas em geral Mas em geral é isso Um vídeo de dica Um vídeo de receita E um vídeo de armazenamento Por mês Tá vendo gente Quem quiser ir se aventurar Nesse caminho Quem tá quase se formando Quem não tá A Maíra Que o Gustavo Que o Gustavo sumiu Que ele só tava comendo Jamile Agora né No estágio Nessa reta final Eu tô no social No posto de saúde Eu e a Paloma E a Stephanie A gente vê muito Essa necessidade também Como a Simone falou Dos pacientes De quererem receitas Então assim Eu e a Paloma A gente tem muito esse hábito De escrever as receitas Na hora pro paciente Então a gente acaba Escrevendo muito O paciente acaba Saindo de lá Com várias folhas De receita Que a gente acaba escrevendo E um dos nossos projetos É eu, a Stephanie e a Paloma A gente tá criando Um e-book de receita Pra facilitar Essa dinâmica De atendimento E com receitas práticas Nutritivas Então assim A gente acabou De chegar no estágio E já vê essa demanda O quanto é importante O quanto faz a diferença Na adesão Do planejamento Verdade Não faz muita diferença Gente Quem for pra consultório Aí pode ter certeza Que vai utilizar Vai precisar Né Tem pergunta aí Gente Eu me perdi aqui Rapidinho Ah, a Fernanda Tá perguntando O que que é Você acha Simone De começar Nas redes sociais Ainda na faculdade Sempre deixando claro Né, gente Que vocês não são formados Mas dá dicas Receitas Enfim É uma pergunta aqui Pra Simone Acho que foi pra Simone Não, eu acho válido Tenho todo esse cuidado Jamila Que tu falou Até eu acho Que no último Combrão Se falou sobre isso Sobre muitas Muitos estudantes Que estavam dando dicas Como se fossem Nutricionistas Né, né, o como abordar Qualquer informação A questão que a gente Que a gente tem que cuidar Da coisa mais estética Também Eu acho que isso É outra dica Também Tu me perguntou De dicas do canal Isso é um cuidado Que eu sempre tive Desde o início Que sempre colocar roupas Mais tapadas Não aparecer tanto Pra não dar essa Conotação tão estética Pro conteúdo Né É, muita exposição Né E tudo A partir do momento Que a gente se expõe Porque é uma coisa Assim, o que eu falo A gente se expor Pra uma turma Né Assim, a gente colocar Um conteúdo Pra uma turma Outra coisa É você se expor Numa rede social Você não sabe Né O cara lá na China Pode ter acesso Aquele conteúdo Que você tá colocando Então sejam sempre Muito científicos Muito sérios Muito éticos E aí Eu acho que a Fernanda Fez uma outra pergunta aqui Sobre esse ponto Esse ponto Acho que é muito difícil Né, Fernanda A gente não tem Assim Limita As planas que eu saiba Né Se alguém souber aí Algum professor Enfim De O que um estudante De nutrição Pode postar Até onde O estudante Pode ir Né Pode fazer isso 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 A gente não tem isso De forma deliberada Lá pelo conselho Pelo CFN E nem pelo CRN Que eu saiba Oi Alguém falou aí Gente Enfim Eu não sei Eu acho que a gente Não tem nada Assim Colocado Mesmo Num documento Entendem? É Acho que não tem Mesmo Até porque Quando surgiu Esse debate Na última palestra Que eu assisti Sobre isso Realmente Até as denúncias Para estudantes Seria via Ministério Público Né Não seria nem A via de conselho Então estudantes Que estivessem Exercendo a profissão De nutrição Antes do Do momento Né A denúncia Seria a via De Ministério Público Mas eu deixaria Assim A mensagem Eu acho Né Sempre que a gente Vai fazer qualquer post Ou qualquer vídeo Ou qualquer conteúdo Se aquilo pode ser interpretado De uma forma errada Ou pode prejudicar alguém Né Então Se aquela imagem Né Deu com um corpo bonito Na praia Ou enfim Né Essa contradição De conteúdos Às vezes De nutrição Com uma imagem De Enfim Que possa gerar Um mal Para alguém Eu acho Que isso é muito Isso eu acho Que cada um Tem que ter dentro de si Né Eu sempre tento Fazer isso Em todos os posts Né De Se a forma como eu escrevi Ou a forma como eu falei No vídeo Se isso pode gerar Algum Algum desconforto Ou algum Né Algo que não seja positivo Né Claro que a gente erra A gente vai tentando A gente vai Testando E vendo o que que dá certo Mas Ter isso em mente Qual é o nosso objetivo Com aquele post Né E sempre está condizente Né Simone Com o código de ética Enfim Exato O código de ética Tem que estar embaixo do braço Independente de ser estudante De ser Já um nutricionista formado Enfim Não importa Exato Por mais que às vezes A gente possa não concordar Com algumas questões E isso às vezes gera discussão Antes e depois Né Tem toda essa discussão No meio da nutrição É uma questão Da gente ter um código Que nos rege Então A gente não tem É até a questão De publicidade também Né Jamila Que é uma coisa Verdade O canal ele não faz publicidade Eu já recebi Muitas propostas Imagino Imagino Inclusive o meu Meu ex-marido Não foi o motivo Da separação Mas ele ficava louco Comigo Né Eu já perdi Muitas propostas Bem boas Né De publicidade Mas isso sempre foi Muito claro Para mim Né Está no código Que não é permitido Publicidade Eu não montei O canal para isso Né E eu vou continuar Não fazendo publicidade Não é a minha renda principal Eu tenho outras fontes De renda Então Mas isso é um cuidado Que a gente tem que ter Né De postos de recebidos Enfim Essas questões Que acabam acontecendo Muito Nas redes sociais E se está determinado Que não pode Não pode Né Enfim Né E acho que Isso é uma coisa Que também a gente tem Que ter um cuidado Bem de estar Dando um respaldo Para uma marca Sendo ela boa Ou não Né O quanto a nossa opinião Influencia na autonomia Das outras pessoas Também Com certeza Eu não sei quanto Vocês já profissionais Né Mas para estudante de nutrição A partir do momento Que a gente coloca No perfil do Instagram Estudante de nutrição É o povo querendo receita É o povo querendo dieta É o povo querendo Não sei o que Aí você fala Eu ainda sou estudante Aí a pessoa te responde Não, mas não Não tem problema Me dá só uma diquinha Aí o que que eu corto O que que eu não corto E aí Gente E fica chato Porque aí começa Na rede social Começa no seu vínculo De amizade No seu vínculo familiar E você não se sente seguro Para falar Nem substitui Batata doce Por batata parou Você não tem essa segurança E você não quer fazer isso Porque na rede social De forma nenhuma Né Na rede social Você já responde Não pode fazer isso Mas entre os amigos E entre a família Aí você acaba Sendo aquela pessoa Chata Isso acontecer com vocês Também Que a pessoa Fica te perturbando Não, eu quero saber Não, eu preciso perder Dois quilos O que que eu faço? E aí você precisa Ficar repetindo toda hora Olha, eu ainda não sei Olha, eu ainda não sei Olha, eu ainda não sei Maíra, sabe qual é a minha dica Para isso? O meu marido vive me pedindo Plano alimentar Há 14 anos Eu indico uma amiga Eu te indico uma pessoa Porque santo de casa Não faz milagre Para começar Né Assim, vocês como estudantes Obviamente não podem Né Mas assim Eu falo brincando Mas é verdade Né Porque assim Não dá Para marido tratar a mulher Não dá, gente Não funciona Porque você está ali junto Você conhece Então assim A melhor dica que eu dou Eu acho que é isso Indica alguém Indica uma amiga bacana Que você confia Que você sabe Que vai fazer um bom trabalho Mas indica Eu acho que o nutricionista Falta muito isso A gente A gente se unir como classe E é nesse momento Que você vê também, né De falar Olha, eu não vou fazer Mas assim Eu vou te indicar Uma pessoa muito bacana Eu vivo indicando Eu trabalho com materno infantil Então se eu tiver que atender Alguém, sei lá De esportiva Eu vou indicar lá O Gustavo Né Eu não vou Eu não vou atender, gente Porque é melhor a gente Não atender E deixar, quem sabe Fazer um bom trabalho Do que a gente fazer um trabalho Mais ou menos E eu acho que a nutrição A gente tem que caminhar muito Para isso Para essa especialização Né Você tem aquele nicho Né Quem trabalha com marketing Enfim Fala muito isso A nutrição está nessa caminhada Então é isso, né Eu acho que assim Indicar alguém A dica que eu dou de vida Né Indica alguém bacana Né Pergunta se ele já foi Nesses 14 anos Claro que não Né Não vai Mas Mas enfim A gente continua no processo E eu acho que isso A gente se especializar Cada vez mais Isso fortalece muito A classe É Vocês se formam generalistas Mas assim É óbvio que cada um Vai ter a sua aptidão Vai ter Né A sua habilidade ali Ninguém sabe tudo E que bom Que ninguém sabe tudo Né Então eu falo Gente Eu não trabalho mais Em um hospital Há muitos anos Então eu vou Chamar quem conhece Né Vou indicar Quem conhece Então tenham muito Acho que isso em mente A nutrição Ela é uma ciência Generalista Mas a gente Dentro dela Vocês vão achar O caminho de vocês E tenho certeza Que tem gente aí Que está nos assistindo Que já é formada Que já encontrou Né A vida vai levando a gente Por esses caminhos também Mas a dica que eu dou É essa Maíra Indica Indica Perturbação O povo quer Não E é engraçado Isso que você falou Porque a galera Quer Tipo Você começa A estudar nutrição O povo quer emagrecer De qualquer maneira Nunca pensou nisso Na vida Mas agora quer emagrecer E aí começa a perturbar Aí você fala Ah procura um profissional Eu ainda sou estudante Aí a pessoa fala Não Eu não quero Eu quero uma dica Só Só quero dois quilos A menos Aí você fica assim Né Na verdade A tua família Os teus amigos Eles não querem se movimentar Parece que eles querem Só te perturbar Faz parte Faz parte Maíra Não tem jeito Faz parte do processo Faz parte Simónia Eu queria te agradecer Por você estar aqui Nessa tarde com a gente Foi tão gostoso Foi super assim Diferente Estar aqui Dividir receita Fazer um treino Você é super simpática Por ter dividido Por sua história Como profissional E no canal Também Porque isso ajuda muito Né A gente Como estudante Agora muita gente Quer produzir conteúdo E não sabe Como iniciar Né Como canalizar Então você dividir Então você dividir isso Com a gente Mostrar É muito legal Foi muito legal E falou assim De uma forma super Explicou tudo Então assim Eu quero super te agradecer Foi muito boa A nossa tarde Você Apoiou nosso projeto Está com a gente Já há meses Desde o primeiro contato Da Bárbara Sempre super simpática Super educada Então assim Eu te agradecer Em nome do diretório Em nome da Unifare Por estar aqui com a gente E fazer desse momento Da nutrição descontraída Na cozinha Tá? Muito obrigada Pela receita Por ter escolhido Uma receita super prática Para mostrar para a gente Que no mesmo prato Você consegue ter Diversificar Os nutrientes Assim Em 10 minutos É mais rápido Do que o iFood E é E muito, muito Muito obrigada Foi uma delícia Ter você aqui com a gente Eu que agradeço O convite Para mim é uma honra Como eu falei no início Compartilhar isso Ter essa visão De compartilhar Que nem a Jamília falou Essa união Da nossa classe Que eu acho Que falta também Acho que ter Esse compartilhamento E essa união Profissional Acho que a gente Tomara que a gente Esteja caminhando Para isso Que vá melhorando Com o tempo E que os profissionais Realmente consigam Se unir mais E para mim É um prazer Como eu disse antes Compartilhar Tanto com Com o público Em geral Mas quanto Como também Com estudantes E profissionais Então eu fico Bem feliz mesmo Com o convite Obrigada Simone Obrigada mesmo Foi uma dinâmica Diferente Mas a pandemia Permitiu isso Que bom Aqui ó Deixei tossar mais A minha Como ficou bonita Tá linda Em Baeira Vou guardar pra gente Muito bom Gente Eu vou encerrar Então a semana Agradecendo Simone Agradecendo As meninas Do diretório Que super Se empenharam Tem um backstage Que vocês Não imaginam Só quem está Do lado de cá Que sabe O estresse A tensão Enfim Mas eu achei Que essa semana Ela foi Super redondinha As temáticas Super Acho que Relevantes Fiquei muito feliz Mesmo E de alguma forma A gente está perto A gente se aproximar Nesse momento Que a gente está Fisicamente distante Mas eu acho Que a gente se aproximar Em prol dessa profissão Linda que a gente escolheu Agradecer o pessoal Da CPE Também A Isabela Que esteve com a gente Nessa caminhada A Fernanda Do marketing Enfim Todo mundo Que está aqui Por trás Para que esse evento Acontecesse Agradecer Os palestrantes Agradecer De agradecer a Simone Mas eu acho Que é isso E sempre Da semana da nutrição Saem ideias Eu estava falando Com as meninas Depois que terminou A palestra Do Felipe de manhã Ele já me mandou Um áudio Gigantesco Que ele vai fazer Um projeto Que vai falar Com Raquel Com o Urso A Felipe está aí A gente já estava Se falando ali Eu almoçando Falando com o Felipe E eu acho Que é isso A semana da nutrição Ela não tem que ser Só uma palestra Uma oficina Ela tem que ser Também Um momento De impulsionar Nos impulsionar Para fazer diferente Quem sabe A partir da palestra Da Simone A gente não pode pensar Em outros projetos Até um projeto De extensão Gente Por que não Maíra? Olha Um projeto de extensão Com essa parte Online Enfim Quem sabe Então assim Eu acho que é para isso Também Para a gente se movimentar E poder fazer diferente Do que a gente vem fazendo Eu acho que A nutrição Dá muita possibilidade Vamos aproveitar Então eu termino Essa semana Muito feliz Mesmo Com saudade De todos vocês Mas estamos juntos Começando o semestre Juntos Se Deus quiser Em breve A gente vai estar Efetivamente Presencialmente Juntos Vamos ver Quando Enfim Mas começar o semestre Com muita garra Muita vontade Abração dessa profissão Que a gente escolheu E segunda-feira É nosso dia A gente está aqui Por isso Também Para comemorar O dia do nutricionista Tá bom? Então eu encerro Essa semana Com toda essa Felicidade E gratidão Mesmo A todos vocês Agradecendo muito As meninas do diretório Por tanto empenho E tanto carinho Na realização Desse evento Vocês querem falar Meninas Alguma coisa? Não sei se a Amanda Está aí também Não A Amanda Caiu Caiu, né? Amanda Bárbara Gabi E Maíra Só quero agradecer A participação De todos Durante esses dois dias A participação De vocês É fundamental Muito obrigada Por todo o feedback Positivo Por toda a ajuda E a todos os palestrantes Também Agora em especial A Simone Que abraçou Com tanto carinho Essa ideia E fez esse nosso Fechamento Ser bem diferenciado Uma tarde bem gostosa Foi bem interessante Então eu quero agradecer A Jamília A toda a equipe de apoio A todas as meninas Do diretório Por todo o empenho Todo o carinho E por fazer Essa semana acontecer Muito obrigada Voltei, gente Minha internet Não está muito boa Mas enfim Eu acho que o evento Superou minhas expectativas Deu trabalho Mas valeu a pena E é isso Gostei muito Parabéns A todos os envolvidos Obrigada E vem na próxima semana Da nutrição Está animada, hein, Maíra Ela está animada A gente fica meio assim Vai, não vai, não vai Mas depois que começa Você fala Nossa, quero isso de novo, né? Isso aí, gente Fiquem bem Fiquem tranquilos Usem máscara e álcool gel, gente Beijo grande, viu? Beijo, beijo Tchau Obrigada, Simone Beijo Beijo, beijo Beijo, beijo